O item que foi discutido no ano passado e foi inserido era essa questão do desenvolvimento urbano oriental. Um dos itens nisso era a questão de nós fazermos de alguma forma um acompanhamento de como estaria ocorrendo o licenciamento ambiental municipalizado. Vários municípios da região obtiveram convênios com a Secretaria de Meio Ambiente e a CETESI para fazer o seu próprio licenciamento municipal. Embora hajam diversas críticas contra esse sistema, inclusive há ações do Ministério Público contra isso em alguns lugares e tal, o fato é que o que a CETESI argumentava sempre foi que esses licenciamentos já não eram mais possíveis, eram pequenos licenciamentos que eram feitos por autodeclaração na internet e que o município de uma forma geral, isso eu particularmente dou esse depoimento, acho que é verdade, os municípios de uma forma geral que tenham licenciamento hoje, eles estão muitas vezes mais bem estruturados que o próprio órgão estadual que está na região, ou seja, o número de técnicos que eles tiveram que contratar para manter o licenciamento, às vezes é superior ao escritório regional do estado que está na região inteira trabalhando. Então, de alguma forma, e aqui logicamente é só para a gente avaliar, de alguma forma em diversos lugares se obteve um ganho, porque pelo menos para a gente, pelo menos para o Ministério Público, muitas vezes você consegue obter rapidamente laudos, informações que às vezes a CETESI tem uma dificuldade pelo pouco número de técnicos que eles têm. Mas a ideia era que a gente acompanhasse como isso está sendo feito. Nós não fizemos isso esse ano e isso a gente ainda está discutindo como seria possível fazer um acompanhamento com esse grau de complexidade e de número de municípios em relação a isso. Outro item que seria o acompanhamento de licenciamento de empreendimentos causadores de impacto regional, urbanístico e ambiental, especialmente no que diz respeito ao comprometimento da disponibilidade índica. Era uma questão, né, de como essa nossa dúvida, de como que a gente, a gente tem discutido isso muito entre nós, como que a gente faz a compatibilização do planejamento regional feito pelo Comitê de Bacia, que ele é um planejamento regional, com a autonomia dos municípios na elaboração do seu planejamento territorial urbano. Isso é uma coisa que ainda é um vácuo, a gente está discutindo como é que a gente pode cobrar que os municípios tenham efetivamente, no planejamento feito pelo Comitê, uma obrigação e não meramente uma participação que eles têm, que por tabela cumprir. De forma que o município tem que se enxergar efetivamente de ser dentro da bacia. Então, assim, hoje não tem nenhum caso especificamente em relação a isso, né, está como uma meta, porque isso pode aparecer em algum caso específico. O outro item 7.2 é providências voltadas à melhoria da mobilidade urbana na região metropolitana de Campina. Também entra nessa discussão, combatendo vazios urbanos e buscando adequação nos respectivos planos diretores. A gente acha que essas metas a gente só vai conseguir efetivamente cumprir quando eu tiver uma técnica trabalhando comigo especializada nessa área, porque analisar planos diretores, coordenar o impacto desses planos diretores de um município para o outro e tudo mais, não é algo fácil de se fazer, ainda mais com todas as atribuições que a gente tem. Então, a gente acha que isso é importante. A questão da mobilidade urbana, hoje o que a gente está acompanhando da mobilidade urbana na região, são duas questões. Primeiro, o Corredor Metropolitano, que passa ali por Sônia, vem de Santa Bárbara do Oeste e vem até Campinas, que é um fato que a gente está acompanhando como ele está se desenvolvendo. E a outra questão é, existe um projeto do Governo do Estado, eles estão aí discutindo, de construir um novo anel viário sobre Campinas, que sairia na altura de Leroy Merlin, passando ali por a altura de Jaguariúna, entre Paulinho e sairia lá na Anguera. Esse é um projeto que está sendo gestacionado, a gente está acompanhando, porque isso está diretamente influenciado na questão da mobilidade da região. E um outro item que a gente está trabalhando é a questão da urbanização urbana. No ano passado, na reunião que a gente fez no ano passado aqui com a Sociedade Civil, foi citar várias vezes a questão da urbanização urbana e foi sugerido, que foi uma das conversas que a gente teve no ano passado, era justamente que a gente tivesse como uma meta cobrar dos municípios um inventário de urbanização urbana e uma questão de como incrementar a questão da urbanização urbana. A gente, durante o ano, a gente descobriu, na verdade, aquele programa do município Verde e Azul, da SMA, eles fizeram esse trabalho junto com os municípios. Aqueles municípios que quiseram incrementar a sua pontuação no município Verde e Azul acabaram fazendo esses levantamentos. Então, a gente passou por um outro tipo de trabalho que a gente está iniciando. A gente está fazendo um convênio com o laboratório de urbanização urbana da Exalc. E o trabalho é feito da seguinte forma. Qual a ideia dele? É assim, nós pegamos quatro municípios da região. Jundiaí, Campinas, Paulinha e Piracicaba acabou entrando porque era um dos objetivos deles lá. Por que esses quatro municípios? Porque eles têm estações de medição meteorológica automática da CETESP. E a ideia é o seguinte, é um convênio com a FAPESP e a Exalc, onde eles vão fazer um mapeamento por imagens aéreas, satélites, vão fazer a quantificação da arborização urbana, vão fazer por imagens térmicas a identificação, a correlação entre a arborização urbana e a temperatura existente no município, em diferentes localidades do município, e tentar fazer uma correlação do serviço ecossistêmico, inclusive na captação de carbono que cada uma dessas árvores faria dentro do município, e estabelecer essa correlação, inclusive, porque eles vão instalar dentro do projeto estações de medição automática, a semelhança da que a CETESP tem para comparar dados, e medidores de umidade e temperatura ao longo de um determinado período. Isso, não sei se quem já ouviu um pouco desses estudos, mas eles demonstram, em Piracicaba, no levantamento que eles fizeram lá, um estudo semelhante, eles demonstraram que bairros muito próximos um do outro do município, mas com uma quantificação de arborização urbana muito diferente, chegava a ter 3 graus de diferença de um bairro para outro no mesmo período, no mesmo horário. Então, qual é a ideia disso? A ideia do trabalho, a parceria que nós estamos fazendo com eles é justamente nisso, é que eles façam esse levantamento dentro desse projeto de políticas públicas da CETESP, façam esse levantamento, mas para nós, o que nós queremos? Que eles estabeleçam um termo de referência padrão para que a gente consiga chegar aos outros municípios e falar, ah, eu quero isso. Ah, mas por que você quer? Eu vou ter todo um embasamento técnico-científico para... O professor demonstra? O professor demonstra. A gente está trabalhando com assim. Essa é uma ideia de fazer isso, a gente tentar uma padronização. Como nós aqui, que eu quero trabalhar nesse outro regional, é muito difícil, cada município tem uma particularidade muito grande. Então, a gente está tentando... Nesse caso da educação, por exemplo, a Campinas já estava fazendo em paralelo o trabalho com a Embrapa, e a ideia é somar, a gente está trocando essas informações, a ideia é somar isso. Alguma sugestão nisso daí, gente? Nessas questões? Pode ir lá. O que vai iniciar essa parceria? Já está firmado ou não está... Não, foi firmado, foi firmado, eles fizeram um projeto. Na verdade, está com atraso da minha parte em relação a isso, porque eu não tenho autonomia para firmar com o rei, todos os recursos, tem que passar pela Procuradoria Geral em São Paulo. Então, agora que eu vou encaminhar isso, eu tenho que me citar na pauta aí para a semana que vem também, de encaminhar isso via Procuradoria, eles aceitando, a gente acha que no janeiro... Aí tem tudo impedido, né? Se vai fazer liberar verbo, e essas imagens são todas imagens de Santé, de Palmeiras e tudo mais. O que a gente vai fazer é tentar com as prefeituras, se não precisar de uma parceria com as prefeituras, porque esses medidores de temperatura, eles vão colocados normalmente em áreas postes, semáforos, então a gente está fazendo, inclusive, um contato com a CTFL para tentar auxiliar isso daí. Questão da fauna, né? Havia uma demanda no ano passado, que a gente colocou, que nós devemos atuar em questões de interesse regional, especialmente no tocante ao levantamento e adoção de medidas atinentes à destinação de animais silvestres, apreendidos para locais adequados, bem como na adoção de medidas destinadas a evitar mortandade em espécies de fauna aquática e terrenos. Essa foi uma demanda discutida na reina no ano passado, mas que ela está se agregando em alguns elementos novos. O primeiro deles, ontem até foi colocado pelo pessoal da Polícia Ambiental, o autor-major Ferreira, que estava lá na região de Jundiaí. Nós temos uma representação que entrou de um cidadão agora recentemente, onde ele já traz todo o mapeamento, o levantamento que ele fez, com base na Lei de Acesso à Informação, dos criadores da nossa região. Então, com base nessa representação, a gente pretende ampliar, abriu o mercado civil, já estamos estudando isso. Embora essa era uma letra para esse ano, não foi dado o andamento ano, mas a gente vai do andamento agora para 2015, que é fazer um mapeamento de como estão o funcionamento de todos esses criadores que atendem a nossa região. Por quê? Existe um problema sério, muitas vezes, o senhor colocou na reina ontem até pela Polícia Ambiental, às vezes o criador não quer receber, até foi colocado um exemplo assim, um coleirinho eu não quero receber, mas se tiver um tocano eu recebo, não tem espaço para 50 coleirinhas, mas ele recebe e ele quer outro canto, porque são criadores particulares. O problema que nos foi colocado, que a gente precisa avaliar, é de que forma esses criadores estão dando a destinação de animais mortos, porque, lógico, são informações desencontradas, não provadas, mas que alguns criadores podem funcionar eventualmente também como pontas de tráfico de animais. Um exemplo que nos foi colocado, chega lá 50 animais, 50 apreensões de um determinado animal, de repente ele reporta que morreu metade. Quem fez o controle? Como você fez o controle de que essa metade que morreu, efetivamente morreu, qual destinação foi dada, ou se isso não foi vendido e foi dito como morto. Então, vamos pensar isso, se alguém tiver alguma contribuição no espaço, por favor, de informações, a gente vai começar a coletar essas informações e ver isso daí, para a gente ver como é que isso vai estar se dando. Então, todo mundo que tiver informações sobre isso, pode nos enviar, porque nós vamos formatar essas informações e direcionar como a gente vai fazer essa investigação. Ontem, na segunda e terça-feira, eu tive um contato já com uma técnica da Cláudia, que Cláudia chama, que é o diretor aqui, que trabalha na sala de fauna lá, e o pai vai fazer essa força da nossa tese, para a gente discutir também essa questão junto da nossa tese, como está essa questão de avaliação de fauna. Então, esse seria um dos itens, se você quer falar um contato, porque eu vou falar outro item do nosso projeto, da corretora. Não, não tem todos. Quem tem? Pode falar, Renato. Esse item também traz uma preocupação em relação às capivárias e ferro na próxima? Olha, ele está com genérico, não falo, quem são os criadores de fauna genérico? A gente não vai esquecer como isso, a ideia é levantar para onde são os animais aprendidos que estão sendo destinados. A gente tem um problema, só para complementar, para você terminar, por exemplo, a gente tem várias situações, isso eu já vivenci várias vezes, porque a polícia ambiental, ela prende o animal de forma irregular para o vereador, nem sempre o assistente, está bem tratado, está irregular. Ela não tem para onde destinar, e aí o que ela faz? Ela deixa sobre custódia de quem está o irregular cuidando. Então, esse é o problema, não está assistindo na capivária. Eu tenho uma preocupação bastante grande em relação ao problema da capivária, porque a gente não vê nenhuma ação efetiva, sistematizada, no sentido de tentar estabelecer métodos ou procedimentos em relação a essa proximidade da capivária com o meio urbano. E a feminiculosa está aí. E é a nossa intenção instigar os institutos para vir conversar, principalmente na nossa região, agora, com essa proliferação enorme que acaba de varar no tempo, da gente ter algum protocolo, de ter alguma coisa. Isso aí está muito no ar, e a gente não vê nenhuma, nenhuma postura. A gente pode tratar isso com o urbano, porque isso não é mais, isso é diretamente relacionado ao urbano, né? Na verdade, sobre a questão da destinação, tem uma resolução conando de 2013, que ela abre a possibilidade de um cidadão ficar com a loja, com o fio depositário. Isso foi uma agenda, até segundo passaram, aberta pela Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, dentro do Conama, né? Que é o espaço participativo. Mas isso não está sendo ainda efetivamente implementado, porque você não tem como fiscalizar. O correto é, se tem uma ação fiscalizatória e aquela pessoa foi identificada com a bebida ou crime, ela não deveria ficar com essa falta na guarda. Em relação a algumas espécies, problemas que ocorram aqui na nossa região, que é a capivara, a Sucenta fazendo o trabalho de mapeamento da febre maculosa, na bacia do BCJ. Essa confirmação está ocorrendo em praticamente todas as áreas e fora da bacia. Agora, a capivara é uma espécie nativa e que ela vem sendo favorecida pelo uso entrópico do espaço. Então, a produção de cana, a capivara se alimenta de boto de cana, associada à falta de predadores, faz com que a população de capivara exalmente. Então, a gente está vivendo uma situação de desequilíbrio que a gente aprende isso desde o colégio. A situação, o que acontece, é que existe uma pressão para controle de algumas espécies de problemas. A capivara, eu acho muito difícil que o IBAMA, como órgão federal, autorize uma ação de controle. Mas o IBAMA repassou a gestão de fauna para cada um dos estados. Então, o estado de São Paulo teria que fazer aí um levantamento mesmo da população real de capivaras, o real impacto dessas capivaras e da febre maculosa em relação à saúde pública. Eu acho que, nesse momento, a gente ainda não tem condições de fazer isso. Que eu sei que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que assumiu a gestão, em algumas áreas onde, por exemplo, você tem um condomínio fechado e que houve casos de febre maculosa e vidas foram perdidas por conta disso, eles estão autorizando a retirada dessas capivaras, a etanasa dessas capivaras, porque ali o condomínio é fechado e as capivaras não vão entrar para repovoar. O que não dá para acontecer é que se tem uma área de entrada, você retira aquelas capivaras e outro grupo vai ocupar. Ainda mais nessa situação de seca que a gente viveu, a possibilidade de ter aumentado a contaminação das populações de capivaras é muito grande, porque elas se concentraram, porque 80% das áreas, os capivaras acabaram secando. Então, a capivara sem água ela não sobrevive. Então, elas acabaram se concentrando. Mas ainda não tem uma política definida para isso. Eu quero até, pode até, foi até interessante você colocar, porque a gente pode pensar em fazer esse levantamento junto com a Sucen, e junto com a, já que a gestão agora é do governo do Estado, seria a CETES, eu acredito nisso, né? Não, claro. CBRN, se você fizer a CBRN, pode dedicar, como é que está sendo isso, a percepção que eu tenho já pessoal do que eu já fizia trabalho, mas na época o Ivan não estava na gestão do Estado. Entre você diagnosticar, você tem um problema de um grupo de capivaras dentro de uma lagoa municipal, eu acho que você está colocando. Entre você identificar, você conseguiu a transição, demora muito, talvez a gente precisaria criar um grupo, discutir, criar um mecanismo muito mais ágil de retirada, porque eu tive uma experiência no caso, era uma lagoa municipal que as pessoas andavam, não teve aqui no Largo do Café em Cabina, se todo mundo conhece o caso, foram oito, nove meses entre entrar com o pedido, o dia praticado, era muito buroprático, algo que poderia ser resolvido para mim em 30 dias. Eu acho que a gente pode pensar em colocar isso como uma meta, especificamente, criar mais um item ali de levantamento e implementação de medidas de controle de capivara em meio urbano. Seria mais ou menos isso. Exato, é exatamente isso aí. Só para reforçar, a minha preocupação é justamente isso. A gente não está tendo nenhuma ação sistemática, nenhum estudo específico, nenhuma ação específica, só que a capivara por si só já é um problema. Agora, o grande problema dela é a febre maculosa, e isso aí pode explodir de uma hora para outra, e aí é que nós vamos tentar tomar algumas iniciativas. então, a gente sugere isso. Eu acho que sim. Se eu gostei. Eu só queria, voltando ali ao tema, que a preocupação é com medidas atingidas à destinação dos animais. Se me permite sugerir, o problema não é só destinar, é um problema. Mas o problema é depois, esses lugares começam a virar depósito. Então, tem que estar sempre apelado a uma ação de reintrodução dessa espécie a um barco, senão depois nunca vai ter espaço suficiente para frágil. E aí que é muito caro, né? Então, Rodrigo, eu acho que a questão é evitar a retirada desses animais da vida aí. Essa é a ação já da origem. Essa é da origem, mas a gente sabe que a gente trabalha nesses casos, então a gente trabalha com uma repressão, né? Ou seja, você identifica a fauna apreendida e aí você destina, né? Aí tem que trazer a forma. Eu não sei de que forma que a gente poderia atuar nessa forma como prevenção. A fiscalização de caça. É muito comum a gente andar no mato e ver a puca, por exemplo, porque eu quero pegar passarinho. Então, essa ação simples, precisa ser melhor controlada. Aí você evita a retirada do animal porque o trabalho de reintegração também é um trabalho que custa caro, né? Muito caro. Aliás, é o mais caro. É. É. Pode ir para estudar. Para diminuir esses casos. Exatamente. Vamos pensar nisso daí.